Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais? Haha, eu sou o Pedrinho. Hi guys, how are you? Pessoal, hoje tem historinha aqui no Toca Life World. Oba, o dia em que eu passei mal no parque de diversões aqui do Toca. Nossa gente, tá louco. Bom, vamos começar. Seguinte, cheguei aqui no parque, numa boa, e a minha intenção, claro, era ir nesse brinquedo aqui, que parece uma nave espacial, muito legal, haha. E aí, o cara que tava aqui, né, cuidando, meu amigo aqui, porque eu já vim várias vezes nesse parque, falei assim pra ele, assim, ó, hoje eu quero radical, eu quero hardcore, haha. Então, eu quero alta velocidade nesse brinquedo e tal. E aí, o meu amigo falou assim, claro, claro, vai lá, Pedrinho, vai com tudo, haha, eu vou aumentar aqui, ó, a velocidade pra você. Aliás, vamos começar no devagarzinho, né? E aí, eu coloco o nível máximo, a velocidade. Eu falei, opa, beleza, é isso aí que eu quero, hoje, haha. E aí, o parque tava tranquilo, né, então, eu fui sozinho, lógico, então, vamos começar aqui, ele ligou pra mim aqui, né? E aí, eu fiquei lá, uhul, curtindo, pode aumentar aí. Aí, ele foi, foi aumentando, né, gente, a velocidade, ó, lá, já tá saindo um negocinho embaixo da nave. E aí, foi mais, mais, eu falei, no máximo, no máximo, quero curtir isso aqui, pode ligar, pode ligar no máximo, isso, vai lá. Aliás, tá bom, tá bom, foi lá, Pedrinho, no máximo, no máximo. E eu fiquei, uhul, uhul, curtindo lá, numa boa, né? Só que aí, pessoal, de repente, chegou aqui, eu lá girando, ó, feito maluco, mas aí, chegou aqui, ó, veio tu, 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 a namorada dele, gente. Chegou e ficou louco aqui, ó, oi, amor, oi, oi, tudo bem? Como é que você tá? Ah, e ficaram no maior papo, no maior love aqui, enquanto eu, ó, lá, ó, igual um louco, girando lá, ó, já meus olhos, a uma hora ou outra, já fica assim, meio, meio de maluco, meio tonto. E aí, pessoal, eu comecei a enjoar. E aí, eu falei pra ele, rapaz, tô enjoando aqui, ué, tá muito rápido, desliga, desliga. E ele nada de mim a escutar, porque ele tava aqui, ó, numa boa, conversando com a namorada, e plá, 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 e aí, quem viu, lógico, a mulher sempre é mais atenta, né? A mulher viu eu passando mal, olha lá, olha lá, ele tá passando mal, tá passando mal. E aí, eu, quase vomitando aqui, já, já pensou, gente, vomitar aqui dentro, né? Deu carona, não, é mesmo? Ô, Pedrinho, foi mal, foi mal. E aí, ele desligou, e eu tava aqui, ó, já, ô, nossa, para esse negócio, para. Só que parou errado, peraí, Pedrinho, que eu parei aqui no lugar errado, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, então, ele, nossa, vai rápido, vai rápido, eu falei pra ele, né, que eu tô passando mal, ai, não tô conseguindo parar, aí, tá, pronto, parei. Olha, ai, socorro, socorro, e ele, desculpa, desculpa, Pedrinho, eu não vi, eu nem escutei o que ele falou, tive que sair correndo pra ir lá no banheiro vomitar, onde é que é o banheiro aqui desse, do, do, do parque, já sei, peraí, calma aí, saí correndo lá pro banheiro pra vomitar. Pronto, cheguei aqui, nossa, super rápido aqui, ó, e, uá, entrei lá e, uá, uá, coloquei tudo pra fora, nossa, vai ser muito mal, gente, muito, muito, muito mal, urse, tá louco, não quero nem saber, aqui, ó, esse cara até me ofereceu, vai, ui, comeu papão, vai uma pipoca aí pra você, quer um pirulito, como é coisa? Eu falei, ui, nada, nada, quero ir pra casa, isso sim, tô que tô passando mal aqui. Ah, então foi isso, gente, haha, a história aqui do vídeo que eu passei mal aqui no parque de diversões, haha, espero que vocês tenham gostado, se gostou já deixa aí o seu super like, se inscreve aqui no canal também pra não perder nenhum dos nossos vídeos, e claro, não esquece que você é incrível, combinado? Capaz de realizar coisas incríveis aí na sua vida, haha, isso aí, valeu pessoal, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri